Eu vou estar com a peça hoje no passado, mas quem receberá, até o fim será salvo. Graças a Deus! Mas eu vou te dar, 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 eu vou te dar. Não falar de Jesus, abra a boca, fale de Cristo, eu admiro, é dentro dos olhos da pessoa pregando o Evangelho, dentro dos terminais. Senhor, que coisa linda, meu Pai, me deixa que ela me pregar em terminais, Senhor Jesus, é uma chamada muito linda, ela vai chamar a mal, não podendo se calar, porque Jesus vai cobrar de nós, né? Ele vai cobrar de nós, você não falou de mim, daquela pessoa, você não falou de mim, porque você teve vergonha, timidez, também eu te conheço, não é que ela do céu, olha lá lá, chama a mal, 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 a mal. Aleluia, 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 estamos aguardando um grande dia, a volta do Senhor, estamos aguardando esse grande dia, vamos iniciar, para nós ser enganados, né? Porque muitos virão em meu nome, e ele dizendo, eu sou o Cristo, em Cataruga, conosco, aleluia, aleluia, ouvi a lavar a xaramanai. Cristo, ele virá atrás do Senhor, agora é o seu povo, né? Será? Um chave igual uma imã, que vai levar para igreja. Ficamos atentos, para o toque da torreta. Nem todos vão ouvir o toque da cometa A ver o toque da cometa O irmão estava baixo, estava lá naima Mas nesse momento Já pensou neste momento Que o jovem vizinho Talvez tenha magoado com alguém que te magoou Te desceu E para nós morar no céu Tem que ser como uma criança Criança pessoa E essa cara é te apanhar O papai e a mamãe Depois peça quando se amada E essa vida é nós Amar o nosso inimigo Que é difícil Mas dentro do que disse o Senhor E esse não amar o inimigo Se eu fizer o bem Só para aquele que faz o bem Tem que ser nem para o mesmo Tem que ser nem para o mesmo Então amar o nosso inimigo Amar aquele que fala a mão